Música Mentira! Desencontrado em social Injustice Dois pés e duas feridas Carpação Desprezo pela pontuação Identificação Dois ideais Dividindo a sociedade Pegou o serpente Sem causar Pela ordem Música 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 Mentira! Hipócritas por poder Trabalha! Ausência de dignidade Carpação Falte da hostilidade A identificação Dos dois ideais Dividindo a sociedade É tudo que pretende Sem causar A identificação dos dois ideais Dividindo a sociedade É tudo que pretende Sem causar A hostilidade Música 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 Música